A edição de fevereiro da revista DBO traz como reportagem de capa a Fazenda Minuano 1, em Cacoal, no sudeste de Rondônia, onde o casal Denise e Marco Antônio Azevedo faz recria engorda de 1.500 cabeças em 1.870 hectares. O ganho médio de 600 gramas de apasto é quase o dobro do registrado em 146 fazendas acompanhadas pela Construtoria Terra de Maringá, no Paraná. O lucro de R$ 520,00 por hectare em 2014 foi 60% maior do que o registrado em 2013 e resultou em uma receita de R$ 1 milhão líquido para o pecuarista. Segredo do sucesso, suplementação estratégica na terminação com pastilho rotacionado e adubação nitrogenada tópica em alguns piquetes. Outra matéria de interesse da edição é uma novidade que está no coxo dos confinamentos, o Mato Grosso, DDG, sigla em inglês para grãos secos de destilaria de usinas de etanol, tanto de milho como de cana-de-açúcar, que está atraindo a atenção de grandes confinamentos. No Mato Grosso, essas usinas chamadas de Flex já estão ofertando de 40 a 50 mil toneladas por ano desse subproduto, que substitui com vantagem econômica principalmente o farelo de soja. O confinamento da Marfriga Alimentos em Campo Novo do Paracis, com capacidade estática para 26 mil cabeças, utilizou 2.300 toneladas no ano passado, com economia de 40% no custo da ração. Outra matéria da edição é Toro Velho Não Faz Rebanho Bom, um levantamento feito pelo professor José Bento Ferraz, da USP de Pirassununga, com touros famosos e campeões de venda de centrais de inseminação, mostrando que nem sempre a escolha baseada nesses critérios de fama levam ao melhoramento do rebanho. Nesse estudo, pelo menos 11 touros em evidência no mercado apresentaram índices fracos para itens de interesse econômico, com dépis de ganho de peso a desmama, ganho ao sobreano, precocidade sexual e acabamento de carcaça aquém do desejado. Finalmente, um artigo Plante hoje o boi magro que colherá em 2016 é uma dica do colunista Rogério Goulart para os pecuaristas que, se tiverem pastos sobrando, colocarem seus animais, sendo mais vantajoso comprar hoje o bezerro desmamado, mesmo caro, e recriá-lo do que um boi magro daqui a um ano. Com uma inflação de no mínimo 6% ao ano, o ganho pode chegar a R$ 200,00 por cabeça. Para saber mais, acesse o portal da DBO www.portaldbo.com.br Boa leitura!